Tumba, 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 tumba O faraó saiu da tumba, tumba O faraó saiu da tumba, tumba, tumba O faraó saiu da tumba, tumba, tumba Tó, 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 é o passinho do faraó Tó, 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 é o passinho do faraó Tó, 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 é o passinho do faraó Tó, 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 é o passinho do faraó O faraó saiu da tumba, tumba, tumba É o passinho do farol 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 Kretunda Maha Kaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Medeva Tumba Serve Kata Tumba O farol a saio da Tumba O farol a saio da Tumba É o passinho do farol É o passinho do farol O farol a saio da Tumba 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 Tá travado, cantando, piano É o passinho do farol O farol a saio da Tumba 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 É o passinho do farol E Deva Tumba Tumba É o passinho do farol a saio da Tumba O 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 farol a saio da Tumba Convés! 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 Porvés! Convés! 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 Convés O faraó saiu da turma O faraó saiu da turma O faraó saiu da turma e vai com o queix e vai e vai e vai m e vai e vai e vai Põe-me, coqês, coqês Põe-me, coqês Com o que é? Com o que é? Com o que é? Para outra ajuda O faraó saiu da tumba 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 Tchau, tchau.